Eita meu povo, e o Ítalo que levou sua turma pra ver o local do casamento E olha só gente, todos quando chegou lá ficou surpreso, chocado com tudo isso que viu lá meu povo O casamento do Ítalo já é amanhã Vocês estão ansiosos pra esse casamento? Deixem nos comentários sua opinião hein E o Ítalo já mostrou até a unha dele decorada pra o casamento E mostrou algumas coisas lá do casamento dele também E a Daninha, a Cat, o Té e a Didi Nath Todos escolheram ir no fundo da caminhonete, a Renatinha também E olha só o que aconteceu hein gente E a Laurinha começou a imitar o Ítalo e ele não gostou não viu Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like Bondéia 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 meus carregadinhos Bondéia carregadinhos Bondéia meu país cajazeiras Bondéia carregadinhos Tô aqui no meu piuíto Aqui no piuíto De bobeira De bobeira E meu pai E meu pai Perdendo os restos dos cabelos Restos do cabelo Com esse casamento Casamento Ele tá preocupado Tá preocupado Ele não sabe mais o que fazer Ele tá agoniado do juízo E esse casamento já é amanhã Vamos aqui tomar um café Que não é um café Já é uma janta Perto de uma janta Pensei em tudo pra mais cedo Não ataca agora não Vai dar certo Tá liberado E calma Dá pra todo mundo aí Eita meu senhor Não mexe com o outro não Ai de ela não tá nem Amanhã já é um casamento Não é isso Para mulher Que é isso hein Deixa a lua não viver Eita O casamento é novo Casamento já é amanhã Ela tá lisa já Eu já tô lisa Cada um com seus pãos Seus cuscuz Suas tapioca Suas frutas Porque isso aqui na minha Até de manufatura Eu digo que eu faço Diz o que Tudo Minha é isso hein Nossa Vocês tem duas opção Ou fica aqui tomando banho Se arrumando Ou vai ver a estrutura da festa Comigo igual tá Igual tão né Então já vão se aproximando Ali do carro Já vão indo É porque tu é a dos preparativos Tem que tá em tudo Tô devendo uma viagem A Camila essa viagem Tô sofrendo Tudo ela pede Eu tenho que fazer E eu já tô Corta aí E eu já tô liderando esse mês né Tá Assim não Assim Eu vou mudar de ideia viu Por que lá pra cima é Tu ama muito Cat Vem Cat Pega ela Pra ver se ela quer ir pra aí Ou se ela ama Tu Essa daqui Eu acho que é ir pra lá e pra cima Vamos ver se quando Cat Não subir Se ela ama Cat ali mesmo Sem subir Cat lá em cima Tu quer ir dentro do carro com Cat Ou tu quer ela ir em cima Sim Ah Eu sabia que o amor não era por Cat Bora comigo Laura Vem lá em cima Que menina é essa Laura Deixa Com quem Vem Nenhum andador vai vir aqui em cima Olha como é bandoleira Tá vendo o amor de Laura como é Não acredite nas Laura O amor dela é puro interesse Tamo indo agora Vê o que baloto A festa né E vamos também pensar Daqui até lá Como que a gente vai pagar Esse casamento inteiro Eu não acredito mais não A gente estourou o limite Quantas vezes Eu juro a vocês Vai dar certo Se alguém quiser emprestar Aí pra depois não pagar também Alguém ajuda Por favor gente Agora esquece das contas E foca na francesinha da noiva Oh gente Essa noiva Com barba Essa noiva de chuchu Vai dar o que falar Ficou linda amigo Chata Vocês não estão prontos Pra amanhã Vocês não estão prontos Olha a estrutura Olha a estrutura Que tá isso aqui Devagar 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 Olha o tanto de caminhão Que tem aqui Aí ó Os convidados já vão Acho que a porta vai ser por aqui Pra gente não ter penetra Né Vai fechar isso ali tudo Isso aqui tudo Chegamos Chegamos É a praia não É o rio O açude Banheiro Já fechamos aqui Aqui é onde aconteceu Toda a minha história Laura tá me imitando Meu Deus Meu Deus do céu Estão chocados Vamos olhar Vamos olhar Vamos olhar E aí vocês Que eu dei uma missão De três dias Amigo E aí A gente já se tremeu tudo E aí vocês Tudo bom Já era para o Brasil Era Era Temos meta concluindo amanhã Ó já Chegou o segundo caminhão Tu não tem não Tu não tem não Tu tá do de flores Você quer matar eu Um dia você vai matar Porque eu já tô vivendo De rivotril Rio rivotril A passarela que você mandou Colocar no rio Deu um belgrano Mas a senhora vai casar De frente pra A sua montanha Que a senhora pediu Viu Olha o tamanho Dessa estrutura O povo fazendo Mundos e fundos A acontecer Pra amanhã Tudo ficar pronto aqui Vocês lembram aqui né Minha gente Aqui foi meu começo Aqui foi onde tudo Começou a acontecer Meu Deus do céu Mostra muito o teu rosto Tá bom Chega 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 Quem tá achando bom É minha tia Minha gente Que esse bar aqui É dela né Aí aqui tava pra reformar Esse banheiro Ela não tinha como Os convidados virem pra cá Do jeito que tava né Mas aí ó Duas coisas boas Que aconteceu Os convidados vão ter Um banheiro bacana E depois o bar vai ficar Com esse banheiro aí ó Tá rolando reforma em banheiro Pro banheiro tá ok Pra amanhã Tão fechando tudo isso aqui Depois eu vou mostrar pra vocês O antes e depois Mas quem me acompanha Há muito tempo sabe Como isso aqui é Exatamente do jeito que é Foi tirado um monte de coisa Daqui de barraca De tudo Olha o tamanho dessa estrutura Tanta gente que tá trabalhando aqui Vocês estão tendo noção? Fechou ali Fechou aqui Banheiro reformando Vai ter espaço ali Aqui eu não sei Se vai ser os camarim Das bandas E outra coisa E outra coisa Das bandas São bandas Que todo mundo Já ouviu uma música Não tem quem diga assim Eu nunca ouvi essa música Ouviu É brasileiro É ouviu amor Não tem como não ter ouvido Então Aguardem Que é amanhã Muita estrutura Muita coisa Eu tô devendo até O que eu tenho O que eu não tenho mais Tô lisa Mas amanhã Eu vou ser uma lisa Feliz E casada E você vai me pagar caro depois Porque eu tô pagando caro agora Mas um dia você vai me pagar caro Tô lisa Tô lisa Olha como era isso aqui antes Olha o banheiro Como era antes O banheiro Olha o banheiro antes Deixa eu dar um zoom agora lá Chega, 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 chega Chega Que agora até com o cerâmica O banheiro ficou chique O banheiro que foi abençoado Nessa história toda Que aquele banheiro que tem aqui Minha gente dava não Não dava Cadê, 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 cadê Olha agora o banheiro Como é que tá Ganharam o banheiro aqui, hein Ganharam o banheiro aqui, hein E eu vou entregar ela à menina Porque o papai vai receber uns adultos em casa E pra não ficar com ela Vamos ficar um pouquinho com a mamãe Poxa, mamãe, mulher Vamos ficar um pouquinho com a mamãe Vamos fazer as unhas com a mamãe Ó, a mamãe tá fazendo a unha Vamos Mamãe Ó, a mamãe tá aqui, filha Mamãe Ó, o papai tá ali, viu Papai vem buscar tu já já Deixa eu fuxicar aqui com a Alana Um pedacinho que eu já venho Indo pra casa agora Que nosso pré-casamento vai ser com quem, Bolota? Um binguinho Um bingo Aí eu e Bolota vamos rodar as bolas E eu vou jogar também Não, você vai rodar as bolas Não, pegar nas bolas é tu E eu jogar Tão bonito essas conversas Eu tô falando nas bolas do bingo Nós dois vamos fazer Porque nós dois somos noivos Só tenho a mão Você gira as bolas e eu vou brincar E você brinca com as bolas E se tu ganhar os prêmios, Ero Eu dou pra alguém de lá É, eu tô na fila Eu dou pra alguém de lá mesmo Ô, Camila Qual o sentido de você ganhar? Não, aí eu dou pra outra pessoa Mulher Passa que ganhou Ó, eu ganho Eu passo pra ela Nem você, nem Camila Que chatinho Posso brincar de nada Ah, Marinha Não pode fazer em elas Deixa nós brincar Ela também é sério, mano É criança, não Nossa, criança Que brinca pra criança Eu sou adulto Eu sou adulto Deixa nós brincar Eu vou passar sem par Que chatinho Que chatinho Olha os prêmios do bingo de hoje Que vai ter um bingo aqui em casa Eu acho que o povo da casa Nem podia participar O povo que mora Nem podia participar Qual a graça de vocês participarem? Deixa eu dar uma voltinha Tá bonita Eu quero ganhar essa moto Que eu quero andar com a tia Eu vou te levar na garupa Você não é maior de idade Tá bom É, verdade Ó, e outra coisa O bingo começa em meia hora Que a gente não estiver pronta Eu tô pronta Tchau Entrega no look Meia hora também não Meia hora? Ah, o bom é que eu começo no bingo mais cedo Vocês não participam Agora quem arruma assim Eu tenho que avisar o resto do povo Porque tem que ir O bingo que eu vou ver aqui Ela não veio arrumada Por quê? Ah, tu não cansa não Um, dois, dois Janeiro Essa cirurgia da sua voz Deu o que falar, viu? Ela tá doida pra fazer Eu queria poder gritar Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui O que é mesmo, né Calma Sim, a cicatriz A cicatriz, minha gente A cirurgia que ela fez Ela diminuiu um pouquinho a testa Subiu o nariz de novo Bota naquele ângulo de novo Aí tem que fazer outra Pera, se eu mostrar a cirurgia Ela fez o gogó Não, ela fez a retirada do gogó A mudança de voz A ponta do nariz E o tamanho da testa Eu não preciso, meu amor É empinado de natureza Cadê? Ó, bem empinado Está levantando a testa demais Resulamos Mais tarde tem bigo Número dois Bola de número cinco E esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like